Precisamos falar sobre Pacarrete. Olá, eu sou Bruno Fah e eu estou aqui na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado acompanhando os principais filmes que estão na amostra competitiva brasileira e eu estou aqui tentando trazer para vocês o melhor possível em termos de críticas, entrevistas, falando com os diretores, atores, falando sobre os filmes e hoje o filme que eu vim falar com vocês é sobre o filme Pacarrete, o longa do diretor Alan Deberton. Ele é um jovem cineasta, não é incomum o trabalho de audiovisual para ele, mas esse é o primeiro grande longa dele que foi feito usando o edital de baixo orçamento, mas esse baixo orçamento, já vou adiantar para vocês, não fica evidente em tela, muito pelo contrário, parece que ele fez um filme assim, milionário. Tanto é que o filme no final da sessão foi aberto para a imprensa, para convidados e para o público em geral foi incrivelmente ovacionado, ovacionado de pé, mesmo com as luzes acesas, depois no final todo mundo aplaudindo. A gente está vendo aí que tem um grande, um forte candidato a ganhar um Kikito, pelo menos um ou dois Kikitos aí, ou até mais do que isso, em várias categorias. Vou tentar fazer um resumo básico da história, ele conta aqui com a atriz, a Marcella Cartacho, que é a Pacarrete, é uma personagem, na verdade a Pacarrete é uma mulher que tem um certo grau de loucura, vamos dizer assim, não que ela seja louca, mas ela era uma artista que já teve todo o seu glamour durante a sua juventude, bailarina, professora, vivia num grande centro que era Fortaleza e ela acaba se mudando, voltando para a sua cidade natal, Russas, que por acaso também é a cidade natal do Alan, e ela está lá para cuidar da irmã dela, que está debilitada e nisso ela já está aposentada, ela está sentindo já o peso da idade, mas ela não consegue mais, nessa cidade pequena, ela não se identifica, ela se sente um pouco deslocada e ela quer levar para a população, para a comemoração dos 200 anos da cidade Russas, um espetáculo de balé, porque é o que ela conhece e para ela isso é o mais alto grau de cultura que ela poderia oferecer para a cidade como um presente. No entanto, como uma cidade nordestina de uma área, mesmo não sendo uma área tão sertaneja, mas uma área ali da grande fortaleza, ainda assim é uma cidade pequena, que gosta da cultura local, forró, de músicas mais populares, mais dançantes, e aí começa esse embate, vamos dizer assim, e essa jornada da pacarrete durante toda a história para tentar colocar sua apresentação para a população e para ser aceita pelos seus conterrâneos. Então, assim, um resumo, essa história, ela começa com um alto grau de comédia, a Marcella Cartaccio, ela está divina, ela é uma atriz, assim, já que tem uma carreira extensa e uma carreira prolífera, ela, em 1985, no seu primeiro longa, ela, fazendo uma cabela, ganhou o Urso de Prata, né, por A Hora da Estrela, 1975, exato, mas, assim, ela já tem aí uma carreira enorme, tanto na TV como no cinema, ela fez vários filmes como o Batismo de Sangue, Bastil das Bestas, Céu de Sueli, ela é uma atriz bem versátil, a gente conversou com ela um pouquinho, ela falou sobre essa questão, né, dela ser uma atriz nordestina, ela é originária de Cajazeiras, e como ela tentou por muito tempo se desvincular dessa coisa do Nordeste, mas, no final das contas, ela acabou abraçando, e isso é um ponto positivíssimo no projeto e nesse trabalho que ela faz aqui. O Alan, né, ele tem um toque incrível e ele consegue conduzir essa história de forma incrivelmente leve, mas, ao mesmo tempo, um tanto, não vou dizer sufocante a palavra, mas você se comove, porque a gente o tempo inteiro segue e acompanha a história da Pacarrete, né, e, para quem ainda não, né, eu vou tentar explicar, né, porque, afinal de contas, Pacarrete, na verdade, vem de Pacarrete, que seria margarida em francês. Então, a personagem, o tempo inteiro, gosta de falar em francês. Bonjour, bonsoir, ela gosta de pegar o jornal ali com o dono do bar local, que é o personagem do João Miguel, que se chama Miguel, na história, ela pega o jornal para ver como é que está a cotação do euro, do dólar, ela gosta dessa coisa da alta cultura, para tentar, de certa forma, se diferenciar, se mostrando alguém um tanto superior. Nesse ponto, a personagem, ela assume, na verdade, três pontos principais e todos os três não competem um contra o outro, muito pelo contrário, parece que eles estão bem ligados. No primeiro momento, você olha para a Pacarrete e pensa, cara, essa mulher é maluca, ela é uma artista egocêntrica, que ela quer só aparecer e tudo mais. Por outro lado, na medida que a história vai avançando, você vai começando a enxergar essa questão da artista, querendo mostrar a sua arte, querendo ser reconhecida por essa sua arte, mostrando como, às vezes, as pessoas, e ela fala muito sobre essa questão, ela tenta impor uma alta cultura, vamos dizer assim, mas ela não consegue, às vezes, perceber que essa imposição precisa ser uma coisa até meio naturalizada, não é uma coisa que as pessoas tiveram, ela adquiriu por conta, então ela acredita que todo mundo tem que ter também. Então ela fica assim, como vocês, né? Tem uma cena maravilhosa na cozinha, ela vai, eu vou apresentar o meu balé aqui para vocês, e aí a Maria, que trabalha na casa, junto lá com, para cuidar, ajudar ela a cuidar da Chiquinha, que é a irmã dela, está falando assim, mas eu preciso, não tenho mais o que fazer, eu tenho que catar o feijão. Então ela, quantas cozinhas você vai ter, quantas vezes você vai ter uma apresentação de balé numa cozinha, agora feijão você tem em toda a cozinha. E isso é um outro ponto essencial da história e da trama de Pacarrete, que, inclusive, é baseada numa história real, numa pessoa real. O Alan viveu durante um bom tempo lá na cidade de Russas com essa personagem, a Pacarrete, na infância dele era uma figura bem presente. No entanto, ele ficcionalizou essa história a partir da visão que ele tinha e da visão das pessoas ao redor dela. E ele faz uma forma linda, assim, com lirismo, é tocante. Você fica, assim, emocionado de ver como ele tem amor por esse personagem, como ele cria essa trama. E nós entramos ainda no terceiro ponto, que é também muito importante, além da gente ter a questão do ego do perdoator, do ego do artista, a questão do reconhecimento do artista, que é o segundo ponto, a gente também tem a questão do envelhecimento. A personagem de Pacarrete já é uma senhora idosa, mas ela continua tentando manter o vigor da juventude. Ela dança balé, a atriz, a Marcélia Cartacho, ela dança na ponta dos pés por vários momentos e mostra todo o esforço que ela deve ter tido, o esforço físico, e externa esse esforço físico também da personagem Pacarrete, que é essa mulher que está lá tentando viver um... talvez não seja a palavra glamour, mas talvez tentando viver essa arte maior e tentando expressar isso e dividir isso com as pessoas. É algo que ela tem esse prazer, que tem um pouco do ego, mas também é o prazer do artista que é expor isso e dividir isso com as pessoas e ela não consegue, ela percebe que ela não tem mais esse espaço. Como eu disse no começo, a gente tem um quê bem cômico, ela é bem divertida, ela é esgaçada, ela grita, ela está ali o tempo inteiro se impondo, mas de um ponto para outro a gente vai aos poucos percebendo essa mudança de paradigma da história caindo num drama que é... Nossa, é arrasador. A gente tem um quê ali do Alan, não sei se foi proposital, mas é um quê muito parecido, que lembra muito filmes da fase do neorrealismo italiano, tem um quê de esperança, apesar de todo o porém, e a gente, das perdas que a personagem vive, ainda tem essa imagem maior de viver essa arte e de quem sabe alguém ser tocado por ela. É um filme muito forte, muito presente, ele tem tudo para falar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje no Brasil e o que está acontecendo hoje nos dias de hoje no mundo, sem ser de forma alguma panfletária, ou muito pelo contrário. Ele fala sobre a importância da arte sem falar explicitamente sobre isso. Ele mostra a importância do artista, o porquê que o artista faz o que faz, porquê que ele vive de arte, porquê que ele se esforça para viver de arte. É um filme maravilhoso, provavelmente é uma das melhores coisas que a gente vai ter aqui. A gente ainda tem mais, pelo menos mais dois filmes aí pela frente, até o final do festival, mas esse é talvez o mais forte candidato até o momento dos filmes que nós assistimos aqui. É uma nota 10, com certeza. Ele é um filme que, apesar de acontecer no Nordeste, ele expressa o Brasil de uma forma maravilhosa, incrível, por falar sobre sistemas bem universais. A gente às vezes tem uma certa dificuldade em capturar por causa de uma questão regionalista e o filme não é regional. Ele é regional no lugar onde ele acontece, mas os temas, a abordagem, nossa, é completamente universal, é algo que é impossível você não se sentir tocado por essa mulher, por esses personagens, por esse lugar que tem o quê de imaginário e não é... e ele é tão cru, mas não é cruel. Vale muito a pena assistir, vá ao cinema, assista ao filme. É uma das minhas maiores apostas aqui até o momento para ganhar um Kikito. Aí a Marcélia está divina, ela tem tudo para ganhar o de melhor atriz aqui. O filme foi muito bem recebido aqui em Gramado, foi muito bem recebido no Festival de Xangai, ele ainda vai viajar por mais alguns festivais. E assim, quando ele for lançado, vá para o cinema e assista. Bom, eu sou Bruno Faio, vou continuar por aqui falando com vocês sobre outros filmes, trazendo entrevistas, trazendo críticas e até o dia 24 a gente está aqui com bastante coisa. Então, valeu gente! tchau, tchau!